That's the way I like it, that's the way I like it, that's the way, that's the way I like it, that's the way I like it, that's the way I like it, that's the way I like it. Esse é o Choppy Drama, não pasteurizado, por isso sempre fresco. Entendeu por que ele é o preferido dos garçons? That's the way I like it, that's the way I like it. Drama, Choppy, é assim que se faz. Beba com moderação.